Olá maternal! Na aula de hoje nós iremos falar sobre a higiene. Quais os cuidados vocês tomam com o corpo? Ao acordar, o que vocês fazem? E durante o dia? Hein? E antes de dormir? Aqui vocês irão procurar figuras em revistas que representem esses cuidados com o corpo. Pode ser também imagens da internet. E só colar aqui na página 42. Você sabe cuidar do seu corpo? Quando nós vamos nos alimentar? Antes precisamos lavar bem as mãos, não é mesmo? E depois das refeições, precisamos o que? Escovar os dentes muito bem para deixá-los bem limpinhos. E o que nós precisamos fazer todos os dias? Além de todas essas coisas? Tomar banho, esfregar bem o corpo e ficar bem limpinho, né? Aqui vocês irão fazer um desenho do que vocês mais gostam de fazer, do cuidado que vocês têm com o corpo de vocês, na página 43. Conversem com seus pais. Por que nós precisamos ter essa higiene todos os dias? E o meu querido pai, que me aguento o dia inteiro? E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também o fazedor de xixi. Ainda não acabou, não. Vem cá, vem. Vem. Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali. Faz a volta e põe a roupa de pachá. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom. Agora acabou. Para escovar os dentes, cada um com sua escova na mão. Todos estão prontos? Na página 44, vocês irão pintar cada escova da cor da camiseta de uma das crianças. E irão fazer a contagem das crianças e das escovas. Agora vamos pensar. Existem mais crianças ou escovas nessa imagem? Digam aos seus pais. Até a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus